Obrigado por assistir a esse vídeo. A energia solar é competitiva no Brasil? Eu sou Rafael Hertzberg, sócio da Interacto Limitada, uma consultoria em energia baseada em São Paulo, Brasil. Sim, o sol é de graça, lógico. Mas e a energia solar? O desafio principal é responder a essa pergunta. Quanto custa a amortização do investimento em energia solar? Vamos imaginar a taxa de juros mensal de 1,5% ao mês, que reflete o custo atual do dinheiro no Brasil. Vamos imaginar também que nós dessemos 240 meses para amortizar o investimento e que o custo do investimento total fosse da ordem de 1.800 dólares por cada quilowatt instalado de energia solar. Resultará a necessidade de um pagamento mensal de 28 dólares por quilowatt por mês, e eu me refiro naturalmente por quilowatt instalado. Um painel solar gera no Brasil tipicamente 120 quilowatt-hora por mês por cada quilowatt instalado. Então, se nós dividirmos os 28 dólares por mês pelo montante de 120 quilowatt-hora por mês gerado, chegaremos a um valor de 231 dólares por megawatt produzido. Se considerarmos o câmbio atual de 3,3 reais por dólares, equivale a dizer que o custo da energia produzida pelo painel solar é de 764 reais por megawatt-hora. Para se ter uma referência, eu peguei uma conta residencial de um amigo que mora em São Paulo, nesse mês de setembro de 2016. O consumo dele foi de 492 quilowatt-hora e a conta total expedida pela Eletropaulo foi de 280 reais, incluindo os impostos. Então, se dividirmos os 280 reais pelo 0,49 megawatt-hora, chegamos que o custo da energia fornecida pela concessionária através da rede pública é 570 reais por megawatt-hora. O resumo da ópera é mostrado nesse slide. A energia solar custaria 764 reais por megawatt-hora e, no caso específico da concessionária local, esse custo de 570 reais por megawatt-hora. Obrigado por ter assistido a esse vídeo. A mensagem que fica é que cada caso deve ser verificado e calculado, porque o custo da energia de cada concessionária difere e, assim, a energia solar deve ser comparada com cada caso específico. E aqui ficam minhas informações de contato. Um grande abraço!